Oi meus amores, tudo bem com vocês? Boa tarde, um beijo carinhoso para todos, um abraço também bem apertado, bem gostoso para todo mundo, tá bom? Tá brincando muito em casa, com papai, com mamãe, com os irmãos, fazendo bastante brincadeira legal? Então vamos, junta todo mundo aí para a gente cantar uma música, tá bom? Então vamos lá. Vamos cantar do Pintinho Amarelinho, que a gente não cantou ainda, foi uma das músicas que a gente não cantou ainda. Eu acho que a gente cantou várias músicas, né? Vamos cantar do Pintinho Amarelinho. Um, dois, três e... Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele se escapa o chão. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo, é do gavião. Gostaram? Como eu sei que vocês gostam muito dessa música, vamos cantar mais uma vez, vamos lá. Um, dois, três e... Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele se escapa o chão. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo, é do gavião. Gostaram? Um beijo bem carinhoso pra vocês e um abraço também. E fiquem com Deus, tá bom? Um cheiro. Um beijo bem carinhoso pra vocês.